Oi pessoal, quer aprender a fazer essa linda bolsinha de zíper duplo? Ela é transversal e tem um lindo coração na frente Está animada em fazer bolsos? Então não perca o próximo vídeo Vai ser essa linda transversal de matelasê Vamos lá? Aqui estão todas as medidas, inclusive elas vão estar disponíveis na minha página no Facebook Sandrinha Atelier Então veja a descrição Primeiro eu fiz um coração de papelão Me centralizei no sintético E marquei Levemente no lápis Só para facilitar melhor na hora de guiar Depois com a régua eu meti a lateral Primeiramente faço o vivo Espaguete você encontra no mesmo lugar que compra o vivo, viu gente? Bom, passe um pouquinho de detergente Mas você pode passar creme ou óleo O que você achar melhor para deslizar Agora eu coloco o papelão em cima É muito bom você fazer de papelão também Porque o papelão é alto Então não vai causar o risco do pé da máquina passar por cima E estou usando aqui o pezinho calcador de zíper Pronto, as outras partes não precisa do guia do coração E dê continuidade ao contudo Agora estou colocando a minha etiquetinha de clichê Usei a espuma para estruturar a bolsa Agora vou colocar o vivo E então E já vou marcar o meio de uma vez Dando um pique A parte de trás, mesmo não tendo nenhum metalacê Eu coloquei também espuminha pra ficar igual a parte da frente Pra estrutura não ficar indiferente E coloquei o vivo Essas duas partes já estão prontas Eu vou reservá-las porque é a hora de fazer o fole e o canal do zíper Primeiramente eu peguei uma daquelas As partes, né, que é 4 centímetros de largura Por 36,5 E coloquei zíper Depois coloquei o fole E aí E aí E rebatei E coloquei o outro zíper E aí 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 Agora outra parte Já colocar na lateral E vai ser a mesma coisa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois disso, agora eu vou rebater para juntar essas duas partes aqui. Tem que fazer isso para que quando eu colocar o forro de espelho, você tenha a lateral fechada. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, depois que você já costurou, você vai tirar esse excesso, para ficar com as quinas iguais. Agora eu vou marcar o meio, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. E vou costurar o forro de espelho. E vou costurar o forro de espelho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vou fazer isso. E vou fazer isso nas quatro partes, que é para ficar duas repartições. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Vai ficar exatamente assim, duas repartições exatamente. Deixei só uma abertura na parte de baixo, para poder desvirar depois. E aí 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 Agora eu já vou colocar a parte da alça e o puxador E aí 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 Eu Eu tirei medidas de toda a lateral da bolsinha Deu 71 centímetros de largura É É nesse 71 centímetros Eu aumentei mais 2 centímetros Que é para as margens de costura Que é para o seu pé, meio pezinho de máquina Então por isso que deu 36,5 de fole E 36,5 de canal do zíper Que é total 73 E aí Eu usei TNT 150 Para deixar o fole mais resistente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Agora vou marcar o meio A parte do zip, né? A parte de baixo Tchau, tchau Eu grampeei o espelho em toda a volta Pra poder já fixar o formato onde vou costurar em cima Isso é uma dica que eu coloquei Porque ajuda demais você não ter surpresas, né? Na hora de finalizar e topar Que a peça tá um pouco mais larga ou apertada E assim sua bolsinha vai ficar perfeitinho Depois que acabar você tira o grampo Caso houver necessidade também E aí E aí E aí E aí E aí Tô dando uma verificada, né? Fica tudo certinho Agora vou fazer o outro lado Outro lado é a mesma coisa Eu vou grampear Pra poder fixar tudo certinho É bom pra iniciante que tá sentindo insegura Se o fólio vai servir Se o contorno vai ficar certinho Pronto, agora é só costurar E aí E aí E aí E aí Agora eu vou pegar aquela aberturinha que eu deixei Pra usar pra desvirar a peça Depois você costura aquela parte da aberturinha Olha como ficou bacana a parte de dentro Duas repartições Agora eu vou fazer a alça A alça é 12 centímetros vezes 1,40 Eu dobrei e rebati Prontinho Olha que linda Faz pouco tempo que eu fiquei sabendo sobre clichê Pra quem não sabe É essa ferramenta aqui de ferro Que você esquenta no ferro de solda Eu usei PU espelhado Pra fazer essa etiqueta Já fiz várias de uma vez Essa rosinha eu fiz no doll Essa bege eu fiz no cedro E essa preta no facto E é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Não deixe de se inscrever E ativar o sininho Pra que vocês possam ver os próximos vídeos Até mais Tchau 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 Tchau